Os alunos do Colégio Clarice Lispector estão participando do projeto Empreendedorismo e Ética, com o tema O Encontro entre Conhecimento e Criatividade Projeto desenvolvido em sala de aula por todos os alunos do ensino médio e apresentado nesta semana Tem mais alunos que querem fazer, por exemplo, o direito Então eles fizeram um aplicativo voltado para um advogado virtual para eles irem tendo acesso com esse tipo de material e com a área de trabalho efetivamente Um outro grupo fez sobre o mapa das universidades Outro grupo fez um Instagram para postar mapas de estudo Então eles foram de acordo com as necessidades deles e com as inquietações deles desenvolvendo esses projetos E eles vão falando, às vezes, na sala que, por exemplo, de aplicativo Ah, tem como a gente conseguir depois um patrocínio Às vezes um advogado quer que poste o nome dele e tudo mais Então, assim, eu percebi que criou uma dimensão maior do que eu realmente esperava Eles levaram bem a sério Levaram Isso é satisfatório também Com certeza Vários temas foram abordados pelos alunos, como Curso de São Paulo, Evento de Jogos, Viva Bem, Estava Aqui Pensando, Advogado Virtual, A Ujuda e outros Mentalize foi um projeto criado por mim e por mais três amigas E foi uma coisa que achamos viável Porque Instagram é um aplicativo de fácil acesso Então todo mundo hoje mexe e tal E aí a gente pensou, por que não usar para beneficiar nós mesmos e outras pessoas Então Mentalize são mapas mentais ou ajudas em estudos, em vestibulares e tal Dicas para qualquer tipo de público E essas dicas tratam sobre quais assuntos? Então, são dicas de todas as matérias exatas e tal, humanas E a gente também usa tipo dicas de português Algumas coisas facenzinhas que você gasta um minuto para ler E aí você já tem conhecimento Então é uma coisa super rápida e que ajuda muito facilmente O Grito Pela Universitária é um site criado em 2018 Pela nossa turma antiga E ele vem com o intuito de ajudar as pessoas que vão ingressar na universidade daqui para frente Ele vem com informações da média de nota de corte, sobre o Enem, o Sisu, o ProUni Dando essas informações que todo mundo que está no terceiro ano, no segundo ou no primeiro Quer saber para ingressar na universidade Fazendo de uma forma mais viável, mais fácil É uma plataforma de fácil acesso e com informações rápidas A ideia surgiu da nossa vida mesmo Porque a gente sempre ia pesquisar as coisas e não achava as informações necessárias Ou eram sites muito confusos, que não tinham tudo que a gente precisava Então a gente pensou, por que não trazer o nosso problema, o que a gente passa E levar, ajudar as outras pessoas, tendo um site mais viável Um amigo brincando deu a ideia E se a gente fazer um gerador de energia? Aí a gente, nessa discussãozinha aí Falou, ah, ia baratear a energia A gente podia fazer algo mais compacto, energia sustentável Aí a gente falou, não, pera, é uma boa ideia Aí a gente decidiu investir nessa ideia Então o objetivo principal é oferecer uma energia de qualidade com um custo mais baixo Sim, essa é a questão do custo-benefício É a pessoa poder comprar um gerador, colocar no corregozinho Colocar ali na beira do corrego E poder receber uma energia de lá Para sustentar a casa Ou até para um acampamento Ah, eu vou acampar com meus amigos Só que eu não quero colocar fogo Eu tenho medo disso e tudo mais Você compra aquilo ali, coloca ali no corregozinho Liga uma lanterna, uma churrasqueira elétrica Então é um mini gerador de energia que vem para trazer praticidade Sim, é uma mini hidrelétrica compacta E que traz essa praticidade E de fácil acesso para todos? É, a gente está vendo os materiais Por exemplo, ferro não pode ser oxidante Tem que ter bateria de lítio Então tem alguns materiais que dão um solzinho no preço Mas a gente está tentando colocar de fácil acesso A maioria dos alunos tem interesse em continuar com o projeto Após o término do ensino médio Os projetos ficaram ainda mais ricos em ideias Com as opiniões acrescentadas pelos professores e empresários convidados Pode ajudar a gente também na faculdade Já que são conteúdos que abrangem vários tipos de pessoas E mapas mentais Então a gente faz, estuda, aproveita e compartilha A ideia é continuar Agora que a gente está no terceiro ano É mais difícil atualizar isso Mas a gente pretende ir atualizando no decorrer das semanas Mas a ideia é sim continuar com o projeto Decorrente desses dois anos Como realmente é muito tempo Dá para a gente conseguir tirar do papel Fazer esse projeto ter vida, né? Mas tem que dedicar Então, vamos lá E aí